Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, o tema dessa semana é panfletos. Mas panfleto, Prô? É panfleto, sim. A gente utiliza esses panfletos para divulgar alguma coisa, certo? No caso aqui, esse panfletinho que está aparecendo, ele é um panfleto para combater a dengue. Mas aqui está escrito gênero textual. O que é gênero textual? Gênero textual é a estrutura que a gente utiliza para escrever determinado texto. Nem todos os textos são iguais. Por exemplo, se eu for escrever um bilhete, uma crônica ou uma bula de remédio, eles vão ser da mesma forma? Eles têm os mesmos ingredientes, os mesmos elementos? Eles são escritos da mesma maneira? Não. Cada um tem a sua estrutura. A mesma coisa, se eu for escrever um e-mail ou uma fábula, vai ser igual? Não. Um texto informativo ou uma receita de bolo? Também são diferentes. Então, cada gênero textual tem sua característica e sua estrutura própria. Assim como o panfleto. Então, gênero textual é a estrutura utilizada para escrever determinado tipo de texto. Possui sua característica própria. Quando eu vou escrever um texto, eu preciso pensar qual é a situação em que ele está inserido. Pode ser assim, por exemplo, um professor escrevendo para um aluno, um casal de namorados trocando alguma mensagem, pode ser um médico e um paciente. Para quem esse texto foi escrito? Lembra-se do nosso receptor? Eu preciso lembrar dele. Quem escreveu o texto? Foi o emissor. Então, também preciso saber quem escreveu. E quais os objetivos que levaram essa pessoa a escrever esse texto? Por exemplo, se é uma receita de bolo, ensinar a fazer um bolo. Se é um texto informativo, vai informar sobre alguma determinada coisa. Se é uma fábula, pode ser para ensinar alguma coisa ou para divertir. Ok? O que é um panfleto? É uma forma de divulgar uma ideia ou uma marca. São aqueles papeizinhos que muitas vezes a gente recebe na rua. Então, o panfleto é feito em papel. Ok? Ele é distribuído de pessoa a pessoa em locais de grande circulação. Ou seja, pode ser no supermercado, pode ser na própria rua, no farol. Os objetivos de um panfleto. Primeiro, ele pode esclarecer e orientar as pessoas sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. Como, por exemplo, no caso agora a gente está falando do coronavírus. Pode ser um panfleto explicando ou alertando ou orientando as pessoas em determinada coisa. O panfleto, ele também tenta persuadir, ou seja, convencer as pessoas de alguma coisa. Ou tomar uma atitude, ou cuidar com alguma coisa, ou comprar algum produto. Ok? E ele também serve para divulgar eventos. Tá? A estrutura tem que ser o título, lá no alto. O texto tem que ser curto. Não pode ser um texto muito grande, senão a pessoa desiste de ler, porque é só um papelzinho, né? Ela tem que ser apelativa. O que significa isso? Vai apelar para os sentimentos das pessoas. Aquilo que elas sentem. Ai, que vontade de comprar tal coisa. Então, a pessoa faz o panfleto pensando no sentimento de quem está recebendo o panfleto. Nosso receptor. A linguagem, ela deve estar de acordo com a pessoa que vai receber. Ok? E... tá. Uma coisa muito importante. Todo panfleto, ele precisa de, na parte de linguagem, duas coisas. A linguagem verbal, que no caso aqui vai ser a parte escrita. E a linguagem não verbal, que são as imagens. A assinatura não é uma assinatura propriamente dita. É, a marca, por exemplo, se fosse lá do Bonadei, eu teria o meu panfleto aqui. E no cantinho inferior, direito, eu vou colocar o logotipo da escola. Ok? E as imagens. As imagens são muito, muito importantes para a divulgação, ou para o bom sucesso de um panfleto. Ok? Nos vemos na próxima aula. E as dúvidas nós vamos tirar na videoconferência. Ok? Até mais. E aí E aí ...